Prestem bem atenção no que eu vou falar. O que possibilita cada um de nós aprender a lidar com as nossas emoções não é a nossa mente. O erro das pessoas é esse. A mente que criou o desequilíbrio não pode remover o desequilíbrio. A mente não é um forno autolimpante. O que faz com que eu tenha a habilidade de digerir melhor as adversidades da vida é a quantidade de tejas que eu tenho em mim. Eu não sei o que é isso, mestre. Você sabe o que é prana? Prana, de uma forma bem simples, é a quinta essência de vata. Tejas é a quinta essência de pita e ojas é a quinta essência de kafla. Então, da mesma forma que pita ajuda a digerir comida, tejas ajuda a digerir emoções. Para isso, você precisa ter uma boa digestão física, uma boa nutrição de todos os seus tecidos, porque uma boa digestão física, uma boa nutrição dos nossos tecidos é que gera essas outras características mais sutis de vata, pita e kapo. Por isso, a gente pode até dizer que se a gente vai resumir o que é a Ayurveda, a Ayurveda é a ciência da boa digestão, só. Nada além disso. Se você tem uma boa digestão, você tem todos os seus tecidos nutridos. Se você tem todos os seus tecidos nutridos, todos os melhores sentimentos que vocês podem imaginar surgem da boa nutrição dos tecidos, não surgem da mente. Esse é o erro das pessoas. As pessoas acham que isso é uma coisa mental e não é mental, gente. O estado mental está diretamente relacionado com aquilo que você digere. Exemplo simples. Como é que fica a sua mente depois de você comer um boi? E eu não estou falando literalmente carne, estou dizendo um boi em uma quantidade, vamos dizer assim. A sua mente fica lúcida? A sua mente fica ágil? A sua mente fica desperta ou ela fica embotada? E as pessoas ainda não conseguem entender que a qualidade mental delas depende do que elas digerem. Todo mundo passa por isso, né? A pessoa come até passar mal. Como diz o ditado, come até ficar burro. Não é, Estela. No interior, eles falam assim, comeu até ficar burro. Aí a pessoa come até ficar burra e não consegue fazer a correlação, né? De que o estado mental que ela está ali depois de ter comido até ficar burra é relativo ao quê? Ao quanto de energia é necessário para digerir aquele caminhão que a pessoa comeu, né? Não sobra energia para mais nada. Então, se a gente come direito, se a gente digere direito, a gente pensa e sente direito. Simples. Não tem... grandes mistérios, né? O problema é que a gente faz tudo torto. A gente faz tudo torto e quer ser direito. Aí não dá. Você faz tudo torto e quer estar direito, não tem como. Tem jeito. Certo? Certo. Certo.